Olá, bom dia, a notícia de frente está no ar e hoje em entrevista especial a gente recebe o secretário de desenvolvimento econômico do estado de Mato Grosso, César Miranda. Bom dia, secretário, seja bem-vindo. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara, bom dia, Antero, bom dia ao secretário César Miranda e bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara, bom dia, César Miranda, bom dia, Lúcio, bom dia ao telespectador e telespectadoras. Bom dia, secretário, eu quero começar falando dos incentivos, dessa reformulação que o governo do estado fez, os incentivos fiscais e também publicou novas alíquotas. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador como que vai ser agora essa concessão dos incentivos. Vai ser para o setor, quantos por cento cada setor vai ter e isso, essa reformulação vai abrir portas para novas indústrias e empresas se instalarem aqui em Mato Grosso? Perfeitamente. Eu acho que foi um grande avanço que foi conquistado esse ano pelo estado de Mato Grosso com a nova lei dos incentivos fiscais, a 631 de 2019. Um projeto elaborado pelo governo do estado e que teve a ampla discussão na Assembleia Legislativa com os segmentos econômicos, com os deputados estaduais e foi aprovado. Esse projeto mudou tudo. Como funcionava antigamente? Os incentivos eram por empresas, tinham critérios. Então, dependendo do tipo de investimento, do tamanho do investimento, do número de empregos que fosse gerado, etc., ele tinha um percentual de incentivo. E isso causou... Era tão complexo que, se a gente tentar resumir aqui numa linguagem bem popular, pela cara do freguês. É isso? É tipo isso. E além de que era pouco acessível para a grande maioria dos empresários e empreendedores, tinha um grau de dificuldade, tinha que contratar um projetista e criava distorções, que era uma das bandeiras do setor econômico, criava distorções porque mesmo as empresas do mesmo segmento econômico tinham percentuais diferentes, quer dizer, elas tinham uma desigualdade para concorrer entre si. E hoje não. Com a aprovação da lei 631 de 2019, nós trouxemos transparência, segurança jurídica. Por quê? Porque os percentuais de incentivo por segmento que foi estipulado e eles já foram pelo Condeprodemat, eles não podem ser mudados durante quatro anos. Que é o tempo de maturação de uma empresa, entre projeto, construção e início das atividades. E trouxe a isonomia. Esse foi o grande avanço e era uma grande pauta da Federação das Indústrias, da Agricultura, de todos os representantes da atividade econômica. Com essa isonomia, foi possível montar um sistema de incentivos que agora é muito simplificado, Antena. Qualquer empresário que já esteja usufruindo do incentivo ou que não esteja, que seja de Mato Grosso ou de qualquer outro lugar do Brasil ou do mundo, ele entra hoje na página da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado ou da Secretaria de Fazenda. Está lá no portal, o programa de internet, ele vai cadastrar os dados da empresa dele, os dados dele, colocar algumas informações e no primeiro dia útil do segundo mês consecutivo, ele já está fluindo do incentivo dele. Sem precisar falar com o secretário, contratar projetista, falar com o servidor, nada. É automático. É uma adesão. Antigamente era um termo de acordo, hoje é uma adesão. Ele adere ao programa de incentivo de Mato Grosso, dentro do seu segmento, com aquele percentual pré-estabelecido pelo PONDEPRODEMAT e passa a fluir. Posto essa aprovação, houve um amplo debate com todos os setores econômicos do Estado e chegamos ao, eu diria que 95% houve um consenso dos percentuais para cada segmento. Óbvio, o empresário, como qualquer um de nós, quer sempre um pouco a mais. Todo mundo quer ganhar um salário melhor, todo mundo quer ter um incêndio, pagar menos imposto. Isso é natural, mas dentro daquilo que era possível ao Estado de Mato Grosso, dentro do percentual que nós temos previsto na LOA para o ano que vem, nós conseguimos incentivar, quer dizer, calibrar mais as vocações de Mato Grosso e aquilo que a gente acredita que sejam os segmentos que precisam se fortalecer. Por exemplo, Mato Grosso é o maior produtor de algodão do Brasil e nós não temos aqui a tecelagem, a confecção, a fiação, então nós colocamos percentuais elevados de incentivo para atrair indústrias e investimentos nesses setores. Questão da madeira, Mato Grosso tem um grande potencial ambientalmente sustentável de produção de madeira, mas a gente vende essa madeira em tora para São Paulo, para Minas Gerais. Não, nós vamos tentar trazer para cá a indústria de imóveis, nós vamos tentar industrializar, para isso foi dado um percentual maior. E para aquelas vocações que já estão estabilizadas no Estado, como o frigorífico de bovino, frigorífico de suíno, o etanol de milho, também houve um consenso com os empresários para que o Estado não perdesse a arrecadação e a gente conseguisse ter um incentivo que continuasse sendo atrativo para os empresários. Isso foi aprovado no Condeprodemat há três semanas atrás, se não me falha a memória. Agora, na próxima sexta-feira, nós teremos outro Condeprodemat para acabar alguns módulos, alguns submódulos de segmentos econômicos que acabaram passando despercebidos, porque não procuraram nem a SEDEC, nem a FIENTE, nem a Secretaria de Fazenda, vidos, alguma coisa assim, nós já também vamos colocar esses percentuais. E a partir do ano 2020, dia 1º de janeiro, o novo incentivo está aí e aí a gente trabalhar para trazer a indústria, para verticalizar a nossa produção. Secretário, o senhor está muito elegante. Muito obrigado. O senhor falou da questão de que agora ficou melhor, agora ficou para o setor, o cidadão entra lá, já sabe o benefício que vai ter, acabou uma série de burocracias, no próprio site já... Quando, na verdade, traduzindo tudo isso é o seguinte, o Lúcio começou a falar, acabou com a história da cara do freguês e acabou com a quantidade de propina também, né? Porque isso aí era uma coisa assim, ah, com quem que a gente conversa, qual técnico que não sei o quê, etc e tal, vide as delações premiadas e as confissões do ex-governador Silvão Barbosa, né? É, até ela não tem mais o poder da caneta. Não tem mais o poder da caneta. Agora, o empresário, se ele tiver interesse, ele vai lá, adere ao programa de incentivo e começa a trabalhar, investir, gerar emprego. Que é tudo que o empresário precisa e quer. Que é exatamente. É o ser a regra do jogo e o Estado precisa também. É isso aí. É isso aí. Bom, secretário, e esses vetos aí da Assembleia nesse projeto, qual o impacto que isso deve ter? O governador Mauro Mendes falou, ah, os vetos, tudo bem, não tem problema, faz parte do jogo. Acho que ele quer falar jogo democrático, né? Porque a Assembleia tem autonomia ou para derrubar o veto ou para manter o veto. Mas qual o impacto que isso vai ter? E o senhor elogiou aí a Federação das Indústrias. Eles estão numa chiadeira danada, né? Não, já passou a fase da chiadeira. Passou? Passou. Tudo acomodado já, então? Não, tudo construído com várias mãos. O presidente da Federação das Indústrias, o Gustavo de Oliveira, é membro do Conde Prodemat. Nas reuniões todas que antecederam ao Conde Prodemat, a Fiente participou ativamente, construindo esses percentuais junto com a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Teve várias reuniões com a gente. A nossa orientação, quando alguma empresa nos procurava para ver a questão do incentivo dela, olha, como é que vai ficar meu incentivo? A orientação que eu dava na SEDEC para todos os funcionários, procure a Federação das Indústrias, procure a Federação da Agricultura. Porque as federações é que tinham que fazer esse trabalho, não para resolver a vida de A, B ou C, para juntar os segmentos que ela representa e construir uma política que fosse para todos. e o papel do Estado era, junto com as necessidades do Estado, a gente construir uma política. Isso foi feito, eu acho que a chadeira já passou. A questão do veto é a autonomia da Assembleia. A gente vive numa democracia e isso é fantástico. O que acontece é que houve um debate muito grande e aí é uma coisa que vem lá de trás. Os contratos antigos, os incentivos antigos, as empresas eram obrigadas a cumprir uma série de compromissos assinados num termo de acordo. Então, existia um contrato entre o Estado e aquela empresa. Esse Estado tem que ser respeitado ou não? Esse contrato tem que ser respeitado ou não? Aí, eu não sou advogado, mas veio uma discussão muito maior. Por quê? Porque quando iniciou, chegou no auge a guerra fiscal entre os Estados, houve uma questão que foi levada para o Supremo Tribunal Federal e o Supremo disse, olha, esses incentivos que existem no Brasil são inconstitucionais. Se a gente declarar isso, isso é o que me contaram, se a gente declarar isso, quebra todos os Estados da Federação. Aí, o Congresso Nacional se mobilizou e votou a Lei Complementar 160, dizendo o seguinte, olha, os Estados têm um prazo, e nós cumprimos o prazo, para reinstituir os seus incentivos fiscais. E aí, teve várias decisões do CONFAS, etc, etc. Então, quer dizer, existe uma discussão mais profunda, jurídica, que a Procuradoria já está buscando isso a nível de judiciário, fazer o seguinte, olha, esses contratos existiam, mas eles eram inconstitucionais, porque esse incentivo era inconstitucional, por isso que eles acabaram e foram criados. Mas eles foram criados e aprovados pela Assembleia? Sim, por todas as Assembleias, por todo o Brasil. Inclusive, quando a Assembleia derruba o veto, a Assembleia coloca essas empresas com esses benefícios dentro da reinstitucionalização. Sim. Quer dizer, então, assim, nesse aspecto... Ou seja, dentro da legalidade. Dentro da legalidade. Dentro da legalidade, aspas. Aspas. Alegada pelo Supremo Tribunal Federal. Embora ela quebre uma questão muito, muito... Ela quebra uma política do Estado. Quer dizer, a derrubada do veto quebra a questão da isonomia do Estado. Só que a própria lei diz que os atuais incentivos, a não ser com essa brecha de quem já cumpriu quatro quintos do termo de acordo, eles terminam dia 31 de dezembro deste ano porque eles são inconstitucionais. Quer dizer, então, aqueles que já cumpriram uma parte do contrato deixaram de ser inconstitucionais, aqueles incentivos... Então, é uma discussão jurídica aí. Eu já disse, eu não sou advogado, eu ouvi algumas posições de procuradores, de algumas pessoas... Então, não caberia recorrer à justiça, como algumas empresas fazem, para manter esse incentivo? Eu acho que vão ter algumas questões que vão ser judicializadas. O que eu tenho dito, e a própria Federação da Indústria tem que dizer, é o seguinte, olha, cada um sabe da sua vida. Cada empresário sabe do investimento, do termo de acordo que tem. É fazer uma análise. Se vale a pena judicializar e brigar, ou se quer que é melhor. Porque quem aderia ao programa agora, são duas situações. Quem não tem incentivo, entra no novo em programa. Quem já tem incentivo, tem que fazer a remissão, porque ele também vai ser perdoado de tudo para trás, porque se era inconstitucional, ele teria que pagar para trás. É uma grande discussão fiscal. E aí ele faz a remissão e faz a adesão. Se ele não fizer a remissão, ele não consegue fazer a adesão. Aí ele vai judicializar. É uma decisão de cada empresário. Por quê? Porque se ele perder lá na frente também, isso vai... Ele vai pagar lá para trás. Ele vai pagar lá para trás. Então, é uma questão que tem que ser analisada. Cada um tem que saber da sua vida. Agora, nesses vetos, nessa derrubada dos vetos da Assembleia, mais de 50 empresas acabaram sendo beneficiadas. A Procuradoria Geral do Estado ou entrou ou está quase entrando e quase recorrendo para questionar o benefício a essas empresas. Ou seja, é o Estado o seguinte. O Estado vai questionar a própria decisão da Assembleia. Não, o que eu entendi é que o Estado ia buscar na Justiça a questão do veto que foi derrubado. Quer dizer, porque aquele artigo é inconstitucional. Do jeito que ele ficou. Por quê? Porque se já tem uma lei federal que diz que era inconstitucional, o Estado não pode fazer diferente. Alguma coisa por aí. O secretário da Casa Civil, ele chegou a declarar para a imprensa que, depois do veto, sobreviveram beneficiados pelo veto 52 empresas. Dessas 52 empresas, 41 desistiram do benefício de serem beneficiadas pelo veto e aderiram ao programa do governo. É o que eu estou dizendo aqui. É uma decisão individual, todo mundo, quem fizer análise vai fazer isso. Então, ficaram 11 empresas. E aí eu vou voltar à pergunta que o Lúcio fez no início do programa. E qual o impacto dessas 11 empresas? Porque, assim, inicialmente, com as 52 empresas, o governador Mauro Mendes chegou a anunciar o seguinte. Nós vamos perder em torno de 440 milhões de receitas. E agora, 41 empresas já aderiram à política do Estado. É difícil isso. E o senhor já sabe qual é o impacto dessas 11 empresas? É difícil, Antero, nesse momento, a gente fazer uma avaliação dessa, até porque o prazo vai até dia 20. Então, só depois do dia 20 é que a gente vai saber quem não aderiu, quem não ficou. E aí, em cima disso, dos contratos que essas empresas têm assinado, a gente vai saber o que está previsto de renúncia, em quantos anos, etc., para a gente fazer uma avaliação como essa. Neste momento, essa informação de que algumas empresas já aderiram, é uma informação que é possível ter, porque é fácil, o sistema está lá, é público. Agora, o impacto disso, porque daqui para lá, algumas mais podem querer aderir também. Eu acho que quem fizer uma conta bem feita, sentar com o seu advogado, com o seu contador, vai chegar à conclusão que é melhor aderir do que criar uma briga dessa e se perder, vai ter um prejuízo muito grande. Um setor que pode ainda dar muito problema é o farmacêutico, não é, secretário? Olha, o setor farmacêutico, ele ficou fora do Prodeic já desde o governo passado. Algumas empresas judicializaram, perderam. É como questão, o pessoal também, da soja, que compra soja, limpa soja e vende. Isso não é considerado industrialização. Então, é uma questão, a legislação do IPI, ela já diz corretamente o que é industrialização. O que é industrialização? É você transformar alguma coisa. Resumindo, mente é isso. Você pegar a soja, limpar e vender, não houve processo industrial. Tanto que tem uma resolução do Condeprodemat, que alguns produtos como feijão, milho, soja, embalados em sacos de até 5 quilos, beleza. Houve a industrialização, certo? Acima disso, não é industrialização. E é a questão do setor farmacêutico também. Porque tinha um problema aí com as grandes redes que envolviam aí concorrência desleal. As grandes distribuidoras. As grandes distribuidoras. Sim, sim, sim. Isso é uma situação que ocorreu no governo passado e que perdura até hoje. Elas estão fora do incentivo fiscal e vão continuar fora do incentivo fiscal. Mas vai aumentar bastante a taxação nesse setor, não vai? Não. Aí é uma questão fiscal. Não tem nada a ver com incentivo. Quando foi discutida a 631, houve uma mudança em alguns setores em relação à forma de se cobrar o ICMS. No comércio, em Mato Grosso, você tinha o crédito presumido, não é isso? Na entrada, você declarava por quanto você ia vender aquele produto e pagava na entrada. E isso, durante algum tempo, pelo que eu escutei, em várias reuniões, foi muito importante para o Estado. Mas, nesse momento, houve uma necessidade de mudar e agora vai ser o crédito otorgado. A pessoa dá a entrada, se acredita do imposto que foi pago em outro Estado e depois ele vai pagar a diferença na venda. Esse imposto que teve o título de imposto garantido, que, ao entrar no Estado, já pagava o imposto, era muito fruto da fragilidade tecnológica da fiscalização. O Estado não tinha condições, à época, e era o governo do André de Oliveira, de fiscalizar. Foi o que eu vi, que naquele momento foi muito importante. Hoje é muito fácil fiscalizar. Hoje o cidadão pisar na bola, a Secretaria de Fazenda, tem todos os dados ali na tela do computador. E uma nota fiscal para a sua empresa lá em São Paulo, você faz, já tem essa nota fiscal aqui no sistema. Isso hoje é tudo interligado. Isso é muito mais fácil, como você está dizendo. Agora, voltando nessa questão dos medicamentos, o senhor, em resumo, quer dizer que fica a critério do empresário repassar esse valor para o consumidor. Foi isso? Na pergunta que o Luz fez? Não, o que acontece? Antigamente, como era o nome do programa, Té? Imposto garantido. Imposto garantido. Quando o empresário dava a entrada na mercadoria que ele entrou, ele já dizia, por segmento, a margem de lucro que ele ia ter e ele já era tributado em cima daquilo. Então, por exemplo, sem entrar em qualquer comércio, todo aquele estoque que estava lá, ele já tinha pago o imposto. Agora, na época era difícil você ter uma fiscalização. Hoje você tem tecnologia para fiscalizar. E alguns maus empresários obtiam e mentiam também. Então, em cima daquelas informações, hoje voltou a ser como foi no passado e como é no Brasil todo. Você compra, vem aquela nota fiscal de compra, você se acredita do imposto que você pagou no outro estado, certo? Porque aí tem a guerra fiscal também. Por hora que você vender, certo? Você vai declarar a venda e você vai se compensar daquele crédito que foi autorizado. E, dependendo do tipo de comércio, se você for um atacadista, por exemplo, você ainda vai passar para o comerciante final. Então, ficou mais justa a cobrança do imposto, ficou mais democrática, agora com detalhe, ficou mais difícil a sua negação. Pois é, eu pergunto isso porque o próprio setor que o senhor acabou de citar, o atacadista, diz que vai ser um prejuízo enorme, principalmente para os pequenos, para quem está ainda em construção do estado. Olha, eu tive várias reuniões com o setor atacadista. O grande pleito do setor atacadista, e isso é previsto na Lei Complementar 160, o que diz a Lei Complementar 160? Se o estado de Mato Grosso não tivesse um incentivo específico em alguma área, ele poderia copiar, colar dos estados vizinhos. No nosso caso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. O setor atacadista sempre colocava na mesa que a invasão do estado de Goiás dentro de Mato Grosso era uma coisa monstruosa e pedia que a gente colasse como era Goiás. Isso foi feito. Então, hoje vai ser como é em Goiás. Os mesmos percentuais com tudo. Então, acabando em tese com aquela vantagem que os atacados de Goiás tinham para vir invadir o território matogrossense. E a reclamação sempre foi essa? Sempre foi essa. E isso foi atendido. Então, é difícil. Agora, é aquilo que eu falei. Ninguém gosta de pagar imposto. Tanto que chama imposto, né? Então, todo mundo, alguém sempre vai querer um pouco mais. Agora, secretário, com toda essa revisão que o governo utiliza um termo mais técnico, reinstituição dos incentivos fiscais, quanto é que o Estado hoje, ele abre mão, qual é a renúncia fiscal de Mato Grosso em relação aos incentivos fiscais? Porque essa sempre foi uma grande discussão. Aí, o que você vê, como é que são as coisas? Eu não me lembro agora, eu acho que na LOA desse ano de 2019, estava previsto algo em torno de 2 bilhões, 3 bilhões. A hora que a Secretaria de Fazenda começou a fazer o levantamento, certo? dos incentivos fiscais e das renúncias fiscais, chegou aí a números de 5 bilhões, se não me falha a memória. O Lúdio diz que para o ano que vem é 7, são 7 bilhões. Certo? E aí, vem uma coisa que o telespectador, o cidadão tem que entender. São duas coisas diferentes. Uma coisa é a renúncia fiscal. Por exemplo, é um imposto que o Estado tem direito de arrecadar. Por exemplo, dos produtos que estão na cesta básica, para ficar fácil de todos entenderem. O Estado abre mão do ICMS, dos produtos que estão na cesta básica, para baratear a cesta básica, para dar acesso à população de baixa renda. Isso é uma renúncia. E qual fiscalização que o Estado tem de que ele, tendo aberto mão, garantiu o barateamento da cesta básica? Ah, sim. Outra questão, que é muito importante, é a seguinte. É a política de atração de investimentos, que a gente chama de incentivos fiscais programáticos. É o seguinte, você não tem aquela indústria de óculos. Você não tem, ela não existe. Então, você não está arrecadando nada. Agora, se você fala para o empresário, olha, você venha, instale sua indústria aqui, gere empregos, e do imposto que você vai se comprometer, a hora que você estiver vendendo, eu vou abater para você 60%, você só vai me pagar 40%, não é lucro para o Estado? Não é melhor ter 40% de alguma coisa que não existe, do que ter 100% daquilo que não existe também, e ainda gerar emprego, gerar investimento, movimentar a economia? Então, isso é o incentivo fiscal. É aquilo que você tem para atrair. Está previsto, na lua do ano que vem, dos incentivos fiscais de Mato Grosso, entre Prodeic, Proalmate, Prodera, todos, 2 bilhões e 300. Eu acho que é um número muito razoável para o Estado que precisa verticalizar a produção, que precisa buscar investimentos, eu acho que é um número muito razoável. E era quanto antes? Não, esse ano foi 1 bilhão e 900, se não me falha a memória, os programáticos. Então aumentou. 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 Pois é. Vai aumentar. Essa é a crítica que a oposição faz. Quer dizer, nós não vamos pagar nós que eu falo assim, o Estado, o nosso Estado, não vai pagar a RGA, quer dizer, a Recomposição Geral Anual, porque vai dar incentivo fiscal no valor de 2 bilhões e pouco. Quer dizer, na lei orçamentária anual está previsto um déficit de 600 milhões de reais, mais de 500 milhões de reais, era de 1 bilhão e 600 na vez passada, no ano passado. Esse ano, né? Este ano. Mas está previsto um déficit de 600 milhões de reais e abrindo mão de 2 bilhões e pouco. mas tem um detalhe. É o seguinte, esses 2 bilhões e 300, partindo do pressuposto que todas as empresas que já têm incentivo do Mato Grosso façam a remissão e a adesão, é algo em torno de 1,3 bilhões. O resto está previsto para atrair novos investimentos. Então, pode ser que nem seja utilizado esse recurso, porque isso é um imposto que vai ser gerado ainda. Agora, para o Estado crescer, ter condições de pagar RGA, de dar aumento para servidor, eu sou servidor público, certo? E fazer os investimentos em infraestrutura, melhorar a saúde, a educação, etc, etc, a gente tem que gerar investimentos, o que o povo precisa de emprego. Aí, eu lhe pergunto, essa indústria, além do ICMS, ela está consumindo energia elétrica, ela está pagando, ela está gerando imposto do ICMS da energia elétrica. Ela está movimentando os empregos indiretos, é o caminhoneiro, tem o imposto no diesel, é o pneu, tem o imposto no pneu, é só benefício. Novos investimentos, isso é inegável, são novos investimentos e são muito bem-vindos, para que a gente possa crescer a nossa economia e, consequentemente, crescendo o bolo, o Estado tenha condições de honrar outros compromissos. Então, de fato, hoje, existiu o que? Um incentivo de 1,3 bilhões? Hoje, nós executamos esse... Na prática? Na prática, 1 bilhão e 300, não me falha a memória. Tá? 1 bilhão e 300. E a projeção, por ano que vem, seria de 2 bilhão e 300. E o que acontece? Quando uma empresa, na lei antiga, ela aprovava no CEDEM, ah, isso é muito importante, o CEDEM acabou. Aquele conselho, que aprovava os incentivos, não tem mais essa burocracia também. É tudo automático. Então, facilidade para a empresa, não vai entrar. Claro, facilidade para a empresa e a transparência. Para conseguir esse incentivo, antes do senhor, só abrindo parênteses nessa discussão, qual que é o tempo que ela levaria hoje e que ela vai levar no futuro? Olha, tem empresa aí que eu acho que nunca conseguiu, deve estar lá, tem alguns anos tentando lá e não conseguiu. Agora, é o que eu estou lhe dizendo, ela se cadastrou no programa, deu lá, enter, ela já está no programa, ela vai, efetivamente, é o primeiro dia útil do segundo mês consecutivo. Ponto. Só para se organizar o sistema, essas coisas, e ela está fluindo. Perdi o raciocínio. O que eu ia falar? Desculpa. Você ia falar que vai aumentar a receita do ano que vem. É, a receita. É isso? Olha, não, eu ia dizer o seguinte. Desculpa. Não, eu entrei com o assunto. Porque assim, com essa situação toda, o Estado não vai aumentar a receita do ano que vem, porque os comerciantes estão dizendo o seguinte, que o governo aproveitou toda essa discussão e embutiu uma mini-reforma tributária, ou Marx, reforma tributária, para alguns Marx, o pessoal do comércio tinha muito, a gente vai saber mesmo isso no ano que vem. No ano que vem. O que acontece, a grande mudança que houve, além dos incentivos fiscais que ficou, como a gente já falou aqui, isonômico, transparente, etc, etc, houve uma mudança nessa questão da forma que se cobrava o imposto no comércio. Isso era muito necessário. Certo? Agora, isso vai dar competitividade também para as empresas que estão dentro de Mato Grosso. Por exemplo, a questão do laticínio. os nossos laticínios não conseguiam competir com os laticínios que vinham de Goiás. Agora, o laticínio daqui, a hora que ele passar para o comerciante, ele vai passar o crédito que ele teve na entrada, que ele gerou quando produziu o produto. Isso vai dar competitividade. Então, acho que houve um pouco de desinformação no meio do caminho. depois daquele grande debate na Assembleia, a grande maioria entendeu e, como você disse, eu acho que no final do ano de 2021, a gente vai ter a prova dos nove e eu acredito, eu aposto muito que foi um grande acerto da Assembleia e do governo do Estado. Secretário, essa questão da educação tributária, que é um problema... O governo, por exemplo, lançou uma campanha, aliás, foi a campanha que o governo mais insistiu, foi a campanha que o governo finalmente entendeu que televisão, na televisão é a arte da repetição. Você não tem que falar uma vez, tem que repetir várias vezes para poder saber onde você quer chegar. É essa questão da nota fiscal, de pedir a nota fiscal. Claro que, como cidadão, muitas vezes, você vai num posto de gasolina, coloca a gasolina e fala nota fiscal. Aí, os comerciantes, eu acho que essa coisa precisava mudar essa mentalidade. Porque, muitas vezes, o cidadão te coloca lá 30, 40 minutos, eu, às vezes, eu faço questão absoluta de esperar. Ah, mas tá bom, eu vou esperar. Porque, assim, ah, não, o site da Secretaria de Fazer não tá no ar. O site de não sei o que não tá no ar. Quer dizer, é uma coisa, assim, completamente diferente. Você vai num país fora daqui, você compra uma garrafa aí de refrigerante, você não consegue sair sem receber a nota fiscal. se você quiser comprar aí no negócio, você não consegue. Todos os estabelecimentos, eu peço, e nunca tive problema de fora do ar. Não, eu tive sorte, porque... Uma beleza exuberante dessa aí também não... Todo mundo te atende primeiro, né? Ah, é, né, Lúcio, mas essa sua reclamação... Com medo de você criticar aqui. Mas essa sua reclamação é de muitos, a reclamação do Antero é de muitos, viu, secretário? Eu vou dar dois exemplos que eu vivi isso. A minha origem é Brasília, né? Eu vivi quando Brasília começou, há muitos anos atrás, a implantar a paralisação dos veículos na faixa de pedestre, né? Todo mundo falava, isso não vai pegar, não vai pegar, não vai pegar. Hoje, você não vê um veículo que não vê um pedestre parado, se bem que pelo Código de Trânsito, e o brasiliense faz isso, ele tem que avisar que vai, para não ficar ali conversando na beira da calçada, isso virou uma cultura. E vim plantar em Brasília também, depois, num segundo momento, a questão da nota legal, ou seja lá como se chama. Cristóvão Borges falou para mim que essa foi a maior obra dele. É verdade. Eu perguntei para ele, Cristóvão, porque o Cristóvão fez o... a faixa do pedestre. não, o Cristóvão fez, sem CVLT, metrô, o Cristóvão fez o metrô em Brasília. E eu perguntei, qual foi a sua maior obra aqui em Brasília? Foi o metrô? Eu falei, não, foi a educação do pedestre. A educação do pedestre. O educador é fogo, né? E assim, muitas campanhas na televisão, campanhas educativas na escola, virou uma cultura. Hoje, em Brasília... Hoje, Mato Grosso, Tangará da Serra. Tangará da Serra, sim, eu ia falar isso também. E hoje, em Brasília, você não compra um pão virou uma cultura. Isso leva um tempo, não é do dia para a noite. Uma cultura que eu estabeleço... Olha, eu sou fumante, compro cigarro sempre no mesmo poço ali perto da minha casa. Não, não precisa fazer essa propaganda. Não, não vou separar o poço, não. Mas, não fumem. Mas, assim, ali, toda vez que eu chego, vou comprar cigarro, alguma coisa, lá, ela fala, CPF na nota, a moça do poço já está pedindo. Ah, mas também, se não pedir para o secretário de desenvolvimento, é quando? Ela nem me conhece. nem me conhece, não é isso, eu acho que leva um tempo, é uma cultura agora. O contribuinte, o consumidor, tem que pedir, certo? E os estabelecimentos vão acabar se adequando e a fazenda vai fiscalizar e isso ajuda muito na arrecadação do Estado. O senhor paga com cartão? Eu pago, na maioria das vezes, com cartão. Com cartão. eu fiz essa pergunta pelo seguinte, quem tem um cartão, ele tem CPF, né? Ah, sim. Até quando vão perguntar, se olha, você quer o CPF na nota? É. Ah, entendi, deveria ser automático. Sim. Sim, 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 sim. É uma questão de sistema, sistema é, pode ser modificado, isso é óbvio, mas é importante, em Brasília é uma coisa diferente, porque lá como é uma cidade-Estado, você cria tipo um programa de milhagem que você abate ou no seu IPTU ou no seu IPVA. Isso é bom, hein? Né? Não, porque lá é uma cidade-Estado, quer dizer, tudo ali é junto. Mas Brasília abate nisso, aqui está dando prêmio, né? Aqui está dando prêmio. Está dando prêmio. Em Brasília, você, quem lançou isso foi o Serra. Foi o Serra, sim. São Paulo. Quem lançou isso, da administração pública brasileira, foi o Serra. É, foi o Serra. é o autor da grande solução do VLT, que o Paulo Mendes ainda não passou. Olha, vamos... Tudo bem, um dia a gente conversa. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta, a gente continua conversando com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda. Voltamos com a notícia de frente, voltamos a conversar com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda. Agora, secretário, uma pergunta que muitas pessoas se fazem há muito tempo. vai sair ou não vai sair a ZPE de Cáceres? Olha, esse é um projeto que está sendo tratado com muita responsabilidade pelo governador e por mim e por quem está envolvido nisso. Nós tivemos uma primeira preocupação porque a concessão terminava agora em dezembro desse ano. E a gente precisa de prazo para ver se ela tem uma viabilidade econômica. Então, nós fomos a Brasília, eu participei de uma audiência lá no Ministério da Economia acompanhado do governador Mauro Mendes, do senador Jaime Campos e o Elton Fagundes, entramos com toda a documentação, renovação da licença ambiental, etc. E o conselho da CPS aprovou a nossa renovação. Nós temos trabalhado junto com a Fiente, tem um grupo da SEDEC, um grupo da Fiente, de profissionais, que estão fazendo um pente fino em toda a questão legislativa e contábil da ZPE. Nós temos aí anos, há anos que não se... Uma ata de diretoria de conselho não é registrada na junta. Então, está sendo feito esse levantamento para que a gente possa fazer uma assembleia de acionistas agora no início do ano de 2020. E, ao mesmo tempo, a Fiente, junto com a Secretaria, está desenvolvendo um plano de negócio para a ZPE. Não é fácil. Não é fácil. Secretário, expliquei. Qual que é a vantagem de ter a ZPE hoje? Hoje nenhuma. Porque, antigamente, você tinha barreiras, você tinha o mundo não se comunicando, você tinha a não globalização, então você criava a zona de produção, de exportação. Era isso? Isso. O mundo é globalizado. Concordo. Não é a ZPE de Castro. O Brasil virou uma ZPE. E as pessoas não percebem isso. E com a lei Candira, acabou. Com a lei Candira, acabou. Porque hoje você não precisa estar dentro de uma ZPE para ser isento do imposto na exportação. Existe um debate que vocês acompanham... Desculpa. Não, pode continuar. Existe um debate que vocês acompanham que é a reforma tributária que está em Brasília. A gente não sabe o que vai sair dessa reforma tributária. Se acabar realmente a lei Candir, como alguns dizem que já acabou, que ela tinha um prazo de 20 anos, de repente a ZPE pode virar a joia da coroa. Mas ela já acabou com um detalhe. Uma bancada conservadora, um retrocesso, etc. Inclusive muito liderada por Mato Grosso. Porque assim, o cidadão é filiado no partido, mas vota de acordo com a bancada ruralista. E a bancada ruralista é muito forte na Câmara dos Deputados, principalmente. E essa bancada ruralista não quer o fim da lei Candir. Embora seja uma política de governo, na minha avaliação correta, eles não querem o fim da lei Candir. Porque senão, vão ter que pagar imposto. Então, a bancada ruralista pode atrasar o Brasil há alguns anos com essa questão e esse debate da lei Candir. Então, assim, a lei Candir acabou. Para nós recebemos os benefícios. Mas eles querem manter lá a impossibilidade de que isso seja oficializado e que seja, por exemplo, instituído essa tributação que o Paulo Guedes quer de até 3% para o produto que vai ser exportado. E utilizando, e utilizando, inclusive, o seguinte discurso. Olha, até os americanos dão subsídio para a agricultura, só nós que não teremos o subsídio? É. E outra coisa, existe um projeto em tramitação na Câmara dos Deputados que o que diz a lei atual? Se você está instalado dentro da ZPE, você tem que vender, exportar 80% do que você produz e 20% no mercado interno. Esse projeto de lei acabaria com isso. Qualquer empresa pode ir para a ZPE. Aquilo que você exportar, você tem a isenção. Aquilo que você vender no mercado interno, você tem. Agora, é um projeto que tem que ser, tem que ter muita responsabilidade. Por exemplo, estava em execução lá a obra, que é a parte alfandegária lá. Projeto horroroso. Para vocês terem uma ideia, você não manobrava uma carreta lá dentro. Então, esse projeto foi refeito pela CINFRA. O governador está estudando se vai retomar agora, porque não adianta só fazer uma obra lá e virar um elefante branco. Para que a gente tenha, consiga, em um curto espaço de tempo, construir alguns projetos com a iniciativa privada, há exemplos do que foi feito em PECEM, do que foi feito em Santa Catarina, onde a iniciativa privada assumiu a ZPE, levou a industrialização. Vamos voltar um pouco atrás? Governo Sarney e governo Jaime. Foi criada a ZPE. Veio o governo Dante de Oliveira e ia dar a grande solução para a região oeste, na minha visão, de Mato Grosso, que era a hidrovia. Aí um cidadão, que eu não vou citar o nome... Eu vou citar, José. É. Pois é. Que não é o Sarney. É. Tem um Pedro. Tem um Pedro. Tem um Pedro. Bom, não sei. Quer falar um Pedro? Tem um Pedro, tá aqui. Utilizou daquilo para uma plataforma de sei lá para quê, para se aparecer, etc. E acabou com um projeto que é fundamental para Mato Grosso. O Rio que foi navegável a vida inteira. Mato Grosso veio pelo Rio Paraguai. Olha lá. O senhor é secretário do Desenvolvimento Econômico. Sim. Tem que retomar esse projeto. Porque não precisa de nenhuma obra do Rio. Nada. Quer dizer, os ambientalistas já fizeram discurso, já foram capa da vez, já foram, não sei o que e tal. Mas porque eles fazem o contraponto com relação à hidrovia nascer em Cáceres. Mas a hidrovia não pode nascer em Cáceres, realmente. Ela tem que nascer em Morrinhos. Morrinhos. Que é 80 quilômetros de Cáceres. Tem que fazer uma rodovia de 80 quilômetros e resolver a nossa ligação com o Mato Grosso. Essa rodovia... Aproveitar essa relação nossa com a União Europeia, que foi uma grande coisa do governo Bolsonaro, e colocar isso na agenda do desenvolvimento econômico de Mato Grosso. E esse é o projeto... E isso vai explodir a região de Cáceres. Concordo. Porque aí nós vamos ficar mais perto do mundo. Mais que a ZPE? Mais que a ZPE. Não, porque isso vai alimentar a ZPE. Isso vai fortalecer a ZPE. Aí você começa a ter um conjunto de... um ambiente de negócios para uma região. Por exemplo, quando o senador Jaime Cantos foi senador no primeiro mandato, ele federalizou essa rodovia. Eu já tive contato com a bancada para que a gente possa já começar a trabalhar recursos para asfaltar. O que que... o que que é bem claro? Se você sai de Cáceres, você tem uma série de curvas. Você andou 70 quilômetros, tá aí o Rio é navegável. Eu tive um primeiro contato, é que esse ano foi muito corrido de consertar as coisas, de arrumar. Eu tive um primeiro contato com uma empresa peruana, que eles têm um porto em Quito, é? Quito? Que tem um calado fenomenal e eles saem para a China pelo Pacífico. Certo? Então, quer dizer, você tirar ali pela hidrovia, você sai lá embaixo na Argentina, sobe... Então, tem muitos projetos que podem ser desenvolvidos. Agora, quem tem que estar à frente disso junto com o governo do Estado, eu repito, é a Federação das Indústrias, a Federação da Agricultura, é o empresariado, para a gente trazer a iniciativa privada e a minha visão e o governador concorda é que, avançando esse projeto da ZPE, cada vez mais o Estado vai saindo desse projeto e a iniciativa privada vai assumindo, como foi feito em P100, que hoje é uma coisa fenomenal. O senhor falou agora há pouco aí, quando o assunto e o tema, especificamente, era os incentivos fiscais, a reinstituição deles, de estimular a industrialização daquilo que é produzido aqui... Das vocações de Mato Grosso. Aqui em Mato Grosso. Secretário, mas parece, a impressão que a gente tem é que o setor do agronegócio, especialmente o setor da soja, não tem uma paixão muito grande por essa industrialização. Por quê? Olha, eu não vejo assim. eu tenho conversado muito com todos os setores, é porque hoje o Mato Grosso vende commodities. Você vende soja, você vende o algodão, você vende... Quer dizer, a própria carne nossa é uma commodity. Nós temos um projeto que foi totalmente reformulado esse ano, que é o projeto do IMAC, que é o Instituto Mato Grosso da Carne, que tem condições de dar uma certificação para a carne matogrossense para que a gente saia dessa mesmice de vender a carne como commodity. Por exemplo, está aprovado já, isso é de primeira mão, junto com o Ministério Público Federal, um termo de cooperação técnica com o IMAC, onde nós vamos trabalhar para reinserir no processo produtivo aqueles pecuaristas que estão em áreas embargadas, não pelo órgão ambiental, mas pelos próprios figoríficos que têm um sistema de auditoria próprio. Quer dizer, você tem condições de fazer trabalho, de construir situações, Lúcio, para diferenciar o produto de Mato Grosso, não só agregando valor, verticalizando, mas como mostrando para o mundo que a gente produz alguma coisa diferenciada dos demais, de forma autossustentável, agregando valor, porque isso tem um preço, concorda comigo? Quer dizer, Mato Grosso produz, é o que é, e preserva 63% das suas florestas e a grande parte que está preservada são nas áreas produtivas, isso tem que ter um preço, nosso produto tem que ter uma agregação de valor para isso, e a gente tem que ter competência para agregar isso. É aquela história, por que o café colombiano criou isso? Foi marketing. Você vai em qualquer lugar do mundo, o melhor café é o colombiano, não é isso? Isso é o marketing. É um café de qualidade? É, o brasileiro também é. Por que não? Então a gente tem que saber trabalhar também, abrir mercados, para melhorar a apresentação dos nossos produtos, agregando valor consequentemente aos nossos produtos e também produzindo. Eu não vejo essa dificuldade na história. A gente está cansado de ouvir o que eu digo é o seguinte, a gente está cansado de ouvir que a industrialização ela proporciona aí um valor agregado, gerando muito mais rentabilidade para o empresário, mas todo mundo insiste em ficar exportando o produto primário. Porque é o que lá fora a gente compra. Porque o nosso problema é logística, é isso? Não, eu não acredito que seja só logística, eu acho que essa questão da logística, como lá atrás já foi da energia, foi superada, eu acho que essa questão da logística já melhorou muito, muito. Nós temos uma ferrovia hoje aqui em Rondonópolis, uns 200 e poucos quilômetros daqui, que bate lá em São Paulo. Mas a ferrovia tem um problema, né? A ferrovia nos enganou, né? Como assim? Eles assinaram um contrato com o BNDES estabelecendo que cobraria um preço muito diferenciado, né? Sim, eles acabam... E o preço da ferrovia é um pouquinho menor do que o preço rodoviário. Quer dizer, o Brasil, sem querer estatizar tudo, porque não dá para estatizar, o Estado não tem condições de tomar conta de tudo, mas o Brasil precisa ter uma política de fiscalização e de controle dessas ações. No contrato com o BNDES está de que o frete seria mais barato. E o frete não deixa de ser mais barato, mas muito pouco mais barato. É, aí é a questão de mercado, de competitividade, é a questão do empresário também sentar e negociar. Eu sou da opinião que quanto... Como é que é a frase do ministro Paulo Guedes? Menos Brasília, mais Brasil. Eu acho que menos governo, mas deixar a iniciativa privada se organizar, porque eles acabam se organizando. E quando o governo tenta organizar alguma atividade industrial ou comercial, acaba gerando corrupção também. Então, assim, mas a logística foi resolvida, a ferrovia está aí. Se o preço tinha que ser mais barato, concordo com você, tem que disputar. E aí a gente espera que venham outras ferrovias para dar competitividade. Vem a Ferrogrão, vem a Fico e outras vêm. Nós temos ainda alguns problemas, secretário. Por exemplo, no aspecto de Mato Grosso, nós temos duas hidrovias fundamentais, que é essa que o senhor citou, a Ferro Norte, hidrovia. Ah, hidrovia, perdão. O senhor citou, Paraguai-Paraná e a hidrovia Rio das Modas Saraguai-Talcantinche. A hidrovia Rio das Modas Saraguai-Talcantinche vai ao ponto de Itaqui do Maranhão, que é um ponto moderníssimo, onde você pode embarcar tudo. Sim. Seria uma... Agora, a saída nossa aqui pelo norte não é a questão... A BR-63 está sendo concluída, a infraestrutura está sendo colocada, mas muitos dos produtos, por exemplo, você vai ter que trazer para o Porto de Santos, apesar de ser produzido lá no Hortão, por causa da estrutura do porto lá de Mirinituba, de Santarém, etc. Então, o Brasil ainda carece muito dessa questão de investimento. Não é um problema nosso, mas é um problema que acaba afetando a gente. Com certeza. E isso só o tempo, só a atividade econômica que vai conseguindo pagar os custos desses investimentos e que vai resolver isso daí. Mas eu acho que a gente já avançou muito no Mato Grosso em questão de logística. Acho que hoje esse não seria o grande problema. Agora, você tem industrialização da soja, Lúcio, que está começando, no biodiesel, ela é utilizada, a produção do farelo, do próprio óleo, a gente tem que começar a agregar. Agora, para isso o Brasil também tem que melhorar a economia, a gente tem um mercado... O etanol do milho, né? O etanol do... O Brasil tem que se recuperar economicamente para a gente ter um mercado consumidor aqui dentro também que viabilize o consumo. São duzentos e tantos milhões de brasileiros. Isso é um mercado fantástico. Agora, as pessoas têm que ter dinheiro no bolso para consumir. Então, tudo isso vai... É uma cadeia que vai se consolidando e vai melhorando, inclusive, para a gente poder ter mercado interno dentro. É, o mercado, por exemplo, se eu falo aqui do mercado interno, tantos milhões de pessoas, um mercado espetacular. Só que quem exporta o produto primário, está de olho no euro e no dólar. Tem isso também. Sim, óbvio. Aí você tem uma política cambial que ajuda na balança comercial, ajuda quem está exportando, consequentemente, ele tem uma renda maior, mas isso tudo é uma... Mas é falta de renda nossa aqui também. Óbvio. Óbvio. Quer dizer, a desigualdade social no Brasil... É muito grande. Muito grande. Agora, falando dos avanços e continuando nesse tema, foi discutido recentemente a reabertura, a abertura de frigoríficos no estado de Mato Grosso. E a gente acompanhou naquela operação carne fraca o quanto o estado sofreu, porque o estado tinha aí como a maior detentora de todas as plantas frigoríficas da JBS, que fez a delação através dos irmãos Wesley e Wesley Batista. O que foi discutido? Foi discutido, inclusive, a reabertura, a abertura para novos frigoríficos aqui em Mato Grosso, para outros que não sejam a JBS? Não, nós temos... Sim, o estado está aberto a receber... Para que não aconteça isso novamente? O estado está aberto a qualquer tipo de investimento nessa área de frigoríficos de bovinos ou suínos ou voltados para a piscicultura, para frango, etc, etc. Essas questões, e isso foi muito importante, a meu ver, que o Brasil tenha passado por tudo isso, para que a gente corrija uma série de erros, inclusive na questão sanitária, na fiscalização sanitária, etc, etc. E o que importa é que hoje o Mato Grosso tem um percentual, uma política tributária para esse setor muito equilibrada e que passa a ser atrativo. Tanto que nós tivemos só esse ano oito plantas de bovinos habilitadas para exportar para a China. Duas... Uma de suíno e duas de frango. A última grande. Mas agora eles voltaram a fechar algumas plantas no estado, né? Eles, quem JBS... JBS. Não é do meu conhecimento. Não. Se bem que esse fechamento é temporário, estão dando férias coletivas, etc. Isso tudo pode ser coisa de mercado. Tipo assim, a rouba do boi, há dias atrás, estava explodindo. Depois ela já recuou de novo. Então, o mercado vai se regulando. Não, ela recuou até em função dessa política aí da JBS, etc. Mas isso muito em função também da questão cultural da China. Sim, é porque a China nesse período ela não recebe nada nos seus portos. Por causa do calendário religioso e cultural da China nesse período. Mas a partir de janeiro volta ao normal. Volta ao normal e vai voltar a subir a carga. E assim, não gosto de olhar para trás, mas o governo federal, o governo passado fez uma série de... criou uma série de situações como você falou no BNDES que propiciou você ter quase que um monopólio em alguns setores econômicos do Brasil e isso é ruim para o mercado, é ruim para o produtor porque fica sem opção e a gente tem a expectativa, por exemplo, eu tenho notícia que Nova Monte Verde já está um pequeno frigorífico, vai ser aberto de novo. Abriu um lá em Colniza que está exportando para o Irã. Quer dizer, aquelas pessoas que ficavam, aqueles empresários que não tinham coragem de investir porque tinham uma concorrência desleal, vamos dizer assim, quer dizer, você tinha um grupo econômico muito fortalecido financeiramente por BNDES e outras situações que saia comprando uma série de plantas frigoríficas e fechando, isso está sendo uma recuperação. Então, quer dizer, agora mesmo eu lembrei de dois frigoríficos de médio porte que vão... um já está funcionando o outro vai voltar a funcionar em Nova Monte Verde eu recebi a ligação esses dias do pessoal de lá e isso vai melhorar inclusive para o pecuarista porque vai ter mais opção. Qual é a logística para exportar de coloniza, secretário? Você não vai abrir um frigorífico de coloniza para exportar para a China? Eu não lembro agora se é coloniza eu não lembro agora eu posso estar enganado mas é naquela região noroeste do estado foi retomado um frigorífico que estava arrendado para o JBS foi retomado pelo proprietário ele já abriu e está exportando para o Irã eu sei porque eu fui com ele na Secretaria de Fazenda. para ver a questão de guia de exportação etc, etc que eu me proponho a fazer esse papel quando o empresário me procura fala olha eu quero uma orientação não vou lá com você vou na fazenda vou te apresentar você está gerando emprego muitas vezes isso não é só o pequeno não Lúcio o grande não sabe como fazer Vamos para mais um intervalo na volta então a gente continua a entrevista com o secretário de desenvolvimento econômico de Mato Grosso César Miranda Voltamos com o último bloco do programa Notícias de Frente e a gente volta a conversar com o secretário de desenvolvimento econômico de Mato Grosso César Miranda Secretário Voltando lá naquela questão dos incentivos no final do ano passado depois do processo eleitoral já também no início desse ano no ano passado senador eleito nesse ano senador empossado Jaime Campos falou olha os barões do agronegócio precisam comparecer mais ao caixa do governo aí iniciou o governo Mauro Mendes começou essa discussão aí sobre a revisão dos incentivos fiscais teve uma chiadeira danada dessas entidades aí que representam o agronegócio mas falam muito mais pelos grandes do que pelos médios e os pequenos de repente eles pararam de chiar pararam de reclamar a revisão dos incentivos no final das contas acabou sendo favorável para eles não eu acredito que não eles chiaram muito com o FETAB que foi votado em janeiro pela assembleia ainda da legislatura passada o governador Mauro Mendes no início aí as primeiras viagens que fez com o interior era vaiado né e respondia com muita altiveia dizendo o seguinte olha eu prefiro ser aplaudido no final do que no início e ser vaiado no final né e hoje eu acho que a classe produtora mato-grossense está vendo que primeiro o estado estava quebrado né o que fizeram o estado de mato-grosso aí não tem denominação né as estradas acabadas saúde os municípios sem receber repassa mais de um ano as escolas destruídas quer dizer um caos total se não tivesse a colaboração de todos inclusive do setor produtivo o estado não conseguiria sair dessa dificuldade que enfrentava aí as dívidas acumuladas e desequilíbrio fiscal as pessoas acham que eles podem colaborar um pouquinho mais ainda não o que o senhor pensa sobre isso não eu acho que foi uma coisa bem equilibrada foi discutida na assembleia a assembleia representa toda a sociedade e graças a essa taxação e todas as outras medidas que o governador Mauro Mendes teve a coragem de tomar como redução da máquina diminuição da despesa do estado etc está proporcionando que a gente finalize 2019 de uma forma muito mais equilibrada e aí são mais de 100 obras que estavam paradas então quer dizer o produtor ele chiou na hora que colocaram a mão no bolso dele mas hoje ele está vendo que a estrada que vai para a fazenda dele está sendo recuperada ou está sendo asfaltada quer dizer tem um grande programa de recuperação de estradas aí tocado pelo vice-governador Adriano Privetta junto com as associações que é um modelo que já deu certo no Mato Grosso Otaviano Privetta Otaviano Privetta então é aquela história num primeiro momento todo mundo acha ruim ninguém gosta eu sou servidor público como eu disse aqui estão discutindo na assembleia para aumentar a minha previdência eu estou feliz não estou mas é necessário vai fazer o que então num primeiro momento todo mundo acha ruim e depois vai vendo que o estado está se recuperando que a atividade econômica dele a propriedade rural dele vai ter uma valorização porque vai ter asfalto porque vai ter a ponte porque tem uma escola para o filho dele estudar para o funcionário dele estudar ter um bom atendimento de saúde no município onde ele mora quer dizer as entregas que estão sendo feitas à sociedade e aí é para todos para o grande para o médio para o pequeno acabam compensando e fazendo as pessoas a população seja ele quem for ver que são medidas que foram necessárias porque a gente tem que o governador tem que tocar o estado para todos e não para um ou para o outro secretário eu acho que as pessoas quando veem que há um projeto que há uma luz no fim do túnel é isso aí e que há um rumo quer dizer o governador Mauro Mendes em um ano ele conseguiu demonstrar que o estado está com um rumo é isso aí definido e sabe de onde está partindo e sabe aonde quer chegar embora evidentemente tem falhas eu vou citar uma delas aqui o que eu disse ao próprio governador naquele balanço do final do ano que eu achei espetacular não só a fala dele os números a apresentação as conquistas o espaço que o estado já conquistou tudo isso beleza palmas mas tem uma situação que não dá para aceitar o que eu disse ao governador o governador até concordou comigo determinou ao galo da minha frente que retirasse o recurso mas o estado não retirou e continuou com o recurso desde o conselheiro Antônio Joaquim no governo Pedro Taques o tribunal de contas está tentando auditar a receita do estado para auditando a receita do estado ver se é possível aumentar a arrecadação inicialmente o governo Pedro Taques alegou que aquilo era quebra de sigilo das empresas ganhou na primeira instância perdeu no tribunal de justiça perdeu no STJ e perdeu agora no supremo tribunal federal agora o governo de Mato Grosso está recorrendo contra uma decisão do ministro Dias Toffoli para não deixar auditar a receita quer dizer ao auditar a receita e o supremo acabou de decidir lá com relação ao COAF que não pode ser escondido os fatos de órgãos de controle e o tribunal de contas é um órgão de controle e o presidente Dias Toffoli decidiu nessa mesma linha com relação à questão do tribunal de contas e o estado está recorrendo para evitar isso isso dá um total de receita de exportação nos últimos cinco anos e tal de mais ou menos 180 176 bilhões de reais se for colocado uma proporção tomara que seja zero de sonegação seja zero de simulação mas se tiver a mesma proporção de simulação que teve o combustível nesses cinco anos Mato Grosso teria tido prejuízo de 35 bilhões de reais se for levar em conta os dados da CPI da Assembleia Legislativa de Mato Grosso eu estou dizendo isso o seguinte entrando 35 bilhões a mais nos cofres do estado de Mato Grosso se é que existe isso né é evidente que o estado melhoraria muito né com certeza se entrar o real até que é dinheiro do estado que foi sonegado já é importante no final de semana o Jaime deu duas boas notícias que pode sair o FEX e pode sair também o pressão é está brigando tem prestígio parece que está conseguindo tomara que consiga mas se e essa questão o senhor não pode influir lá no estado para o estado desistir desse recurso olha deixa apurar isso porque interessa a quem isso a quem esporte quer dizer quem é que não deve querer essa auditagem é quem esporte é o grandão esporte eu não tenho acompanhado esse assunto nós já até conversamos sobre isso eu vou conversar com o governador você mesmo já colocou aqui que o governador pediu para a procuradoria parar o que eu vejo como cidadão inclusive é o seguinte o sigilo fiscal é fundamental é importante é um direito de todo mundo agora o tribunal de contas não está quebrando sigilo fiscal é um órgão de controle quer dizer se não tiver na fazenda tiver no tribunal de contas o sigilo tem que ser preservado né então e eu acho que tudo aquilo que vier para ajudar no combate à corrupção no combate à sonegação na melhoria da arrecadação do estado dentro daquilo que é previsto em lei tem que ser apoiado secretário a gente queria falar um pouquinho sobre política agora nesse finalzinho de programa o senhor que conhece bem a cidade de Vazegrande foi secretário ali em Vazegrande e a pergunta de todo mundo é quem vai ser o candidato dos campos para disputar as eleições da prefeitura de Vazegrande no ano que vem o senhor que é amigo da família Campos já teria um nome? olha eu estou com o senador Jaime Campos e o ex-senador Júlio Campos já há muitos anos toda a minha vida sempre foram meus chefes políticos e continuam sendo e pelo que eu aprendi com eles a boa política é aquela que se faz conversando e ouvindo as pessoas e a população eu acho que esse nome vai surgir naturalmente no momento certo lá para abril maio do ano que vem existem alguns possíveis candidatos o grupo político da prefeita Lucimar Campos da administração dela tem bons nomes como o vice-prefeito Asama aquele que me sucedeu na secretaria de governo Calil Baracate que é de uma família tradicional é uma família política em síntese tem bons nomes em Vazia Grande a altura para dar continuidade ao trabalho belíssimo fantástico de consertar Vazia Grande como o Mauro Mendes tem feito com o Mato Grosso que dona Lucimar fez com o apoio do senador Jaime e de toda uma equipe lá o senhor falou aí que tem vários bons nomes o senhor citou dois citaria outros da forma como o senhor citou a ordem obedece a preferência não, não eu acho que não existe uma preferência citei o nome do Asama primeiro porque ele é o vice-prefeito né ele tendo vontade ele é uma liderança ou pode ser uma dobradinha pode ser uma dobradinha porque não você tem lá você tem grandes grandes pessoas na equipe da dona Lucimar secretário Breno Gomes de serviços públicos é uma liderança hoje é querido em todos os bairros de Vazia Grande pelo trabalho que presta na secretaria que ele está à frente você tem o secretário de educação Silvio Fidelis que tem uma liderança muito grande ajudou a prefeita a reestruturar toda a rede educacional de Vazia Grande que hoje é exemplo você tem vários nomes na própria Câmara Municipal você tem bons nomes vereadores que teriam condições de disputar agora isso tudo tem que ser construído de baixo para cima como eu aprendi com Jaime e com Júlio Campos conversando discutindo não se tira nome de eleição do colete porque não dá certo secretário como o senhor conhece bem né a cartilha tanto de Júlio como de Jaime Campos né o senhor mesmo falou aqui que há muito tempo atua politicamente com eles é muito mas muito próximo do senador Jaime Campos tem alguma chance de César Miranda zero porque não termina a pergunta zero porque todo lugar que eu vou me perguntam isso eu nunca tive pretensões políticas eu nunca me preparei para isso eu não voto em Vazia Grande até porque eu sempre pautei com muita ética a minha vida pública mudar de domicílio é fácil não mas é a história eu é aquela história todo mundo sabe que eu moro em Cuiabá quer dizer aí eu vou e voto em Vazia Grande eu nunca fiz esse tipo de coisa na minha vida o senador Jaime nunca permitiria então eu tive a oportunidade de trabalhar nas duas campanhas de dona Lucimar mas infelizmente não votei nela pedi muito voto para ela mas o meu voto eu não pude dar porque eu já votava em Cuiabá então essa possibilidade não existe não quero não tem não passa nem na minha cabeça eu estou muito feliz com a oportunidade que eu estou tendo dada pelo meu partido DEM pelo governador Mauro Mendes é uma secretaria apaixonante eu acordo todo dia de manhã pensando assim o tanto que eu posso fazer pelo meu Mato Grosso fez muito por mim eu não sou daqui não sou nativo aqui eu sou matogrossense por opção e de coração e eu quero dar a minha colaboração dentro das minhas limitações ao cargo que eu estou tendo a oportunidade de ocupar e deixar construir alguma coisa para que eu possa me orgulhar de que puxa eu consegui fazer isso consegui fazer aquilo quer dizer que não temos o nome ainda lá em fazer tem bons nomes tem que ser discutido e o Jaime está mais tranquilo que o Mauro Mendes porque o Mauro Mendes está falando aí de março o Jaime pode ser abril aniversário do Vazia Grande em maio isso boa data não é aniversário de Vazia Grande anunciar quem vai ser o né tá bom secretário secretário muito obrigada pela sua vinda aqui no A Notícia de Frente é um prazer sempre estar com vocês eu sempre digo que ser entrevistado por vocês em conjunto ou individualmente é sempre um aprendizado eu sou ouvinte telespectador de todos e eu agradeço a oportunidade obrigada obrigada Lúcio bom dia obrigada Antero bom dia até amanhã obrigada você você fica agora com o Jornal da Manhã um ótimo dia o Jornal da Manhã tchau